Prova do Murilo Murilo Miguel do São Caetano fazendo uma excelente apresentação Vamos para o solo com Bernardo Miranda Vamos acompanhar essa prova do Bernardo Garoto jovem que vem apresentar uma série de alto grau de dificuldade no solo Entrando de duplo esticado com uma pequena falha na chegada Duplo carpado de frente muito bem feito Passando muito bem até agora o Bernardo Obrigado Finalizando de tripla pirueta Excelente prova, Bernardo muito bem Vai ter uma grande nota no solo O nível subiu Subiu bastante Agora vai afunilando Os melhores ginastas vão apresentando as séries